Eu amo quando a CTX faz essa promoção que para São Paulo. Comprou uma peça? Ganha mais uma. Tanto que a camiseta básica, decote V ou careca? R$ 39,90. Comprou uma peça? Ganha mais uma. Agora a camisa Polo tem diversas cores pra você aproveitar? R$ 59,90. Comprou uma peça? Ganha mais uma. Agora as camisetas estampadas, uma mais linda que a outra. R$ 49,90. Comprou uma peça? Ganha mais uma. E as calças jeans, que é aquela calça que veste muito bem CTX, diversas lavagens? R$ 149,90. Comprou uma peça? Ganha mais uma. Isso valendo pra loja toda. São três lojas? Santana, Santandré e Moema. Comprou uma peça? Ganha mais uma. É CTX, vem pra cá.